Dada a função por f de x igual a ax mais 3, determinar o valor de a para que se tenha f de 5 igual a 30. Solução, x igual a 5, porque f de 5 igual a 30, ou seja, quando x vale 5, y vale 30, certo? Isso aqui, então a minha função f de x igual a ax mais 3, quando y for 30, ou seja, o meu f de x é 30, que eu tenho y, o meu x vale 5. Então ficou essa expressão, 30 igual a a vezes 5 mais 3, ou seja, 30 menos 3 é igual a a vezes 5. a é igual a 27 sobre 5, a é igual a 5,4. Então a minha função fica dessa forma aqui, f de x é igual a 5,4 vezes x mais 3.